Música Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor Olá minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus Que bom estarmos aqui, podemos rezarmos juntos Podermos experimentar que Deus responde a cada uma das nossas orações Não existe oração sem resposta, acredite nisso Você não acredita? Então faça a experiência Reze, converse com Deus E você poderá ter a sua própria opinião, a sua certeza A respeito dessa verdade Não existe oração sem resposta Vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E vamos nos consagrar a Jesus pelas mãos de Maria Essa que não nos abandona um instante sequer Maria está sempre ao nosso lado, intercedendo por nós Colocando todos a milícia celeste, todos os anjos ao nosso redor Mães e minha querida, intercede Intercede por cada um de nós e dos nossos amados Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nesse ato de contrição, eu te convido a se esvaziar A se entregar a Deus Reconhecendo que você erra Que você tem pecados Que você não consegue ser Da forma que nós gostaríamos Ou que Deus gostaria de forma plena Mas ao mesmo tempo Reconhecendo que nós temos um Deus perfeito Um Deus que nos ama Um Deus misericordioso Que nos estende a mão E nos ajuda a continuar caminhando Rezemos Senhor, nós vos louvamos Por vosso amor para conosco Porque nos criastes de modo admirável E de modo ainda mais admirável Nos renovastes Coloquem em nosso coração O desejo de vos servir Para que sempre Vos glorifiquemos Em todos os nossos pensamentos E ações Amém Durante toda esta semana Estamos pedindo o amor infinito de Deus E a sua misericórdia sem limites Sobre todas as famílias Hoje Pedimos ao Senhor Para que as famílias Descubram o valor Da paternidade e da maternidade Representado Na confirmação do amor E no dever confiado a ambos Para que percebam Nas suas vidas Que a paternidade e a maternidade Constituem sempre uma novidade E uma riqueza Tão sublime Que apenas de joelhos É possível A beirar-se delas Rezemos juntos O Salmo 66 Que Deus nos dê a sua graça E a sua bênção E sua face Resplandeça sobre nós Que na terra se conheça O seu caminho E a sua salvação entre os povos Senhor Senhor Dá-nos a graça De reunir nossa família Em torno da vossa palavra Viva e eficaz É chegado o momento De acolhermos Essa palavra de Deus Em nossa vida Em nosso coração E nos prepararmos Para dar uma resposta a Deus Traduzida nos nossos atos Nos nossos pensamentos Na nossa forma de ser E de acreditar Somos aquilo que acreditamos Eu sei disso Você também sabe Por isso vamos pedir O Espírito Santo Para que ele nos conduza A uma profunda experiência Com a palavra de Deus Rezemos Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruístes Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre De sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém E hoje quem prega Para nós É o Rafael Moura Ele faz parte Do Ministério Jovem De Goiás E vai pregar A palavra Que está em Mateus Capítulo 5 Versículo de 13 A 16 Boa noite Francisco Júnior Boa noite Tos espectadores Do programa Vivendo a Palavra Hoje Deus nos convida A meditar no Evangelho O Evangelho Segundo São Mateus No capítulo 5 Versículo 13 Onde está escrito Vós sois o sal da terra Ora Se o sal se tornar insulso Com o que salgaremos? Para nada mais serve Se não para ser lançado fora E pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade Situada sobre o monte Nem se acende uma lâmpada E se coloca debaixo do alquere Mas na luminária E assim ela brilha para todos Que estão na casa Brilhe do mesmo modo A vossa luz Diante dos homens Para que Vendo As vossas boas obras Eles glorifiquem Vosso Pai Que está nos céus Palavra da salvação Glória a vossa Senhor Meus irmãos Nessa meditação Deus nos convida A olhar Um aspecto especial Do chamado Que nós temos A sermos Sal da terra O chamado Que nós temos A ser luz No mundo Como a gente pode saber Uma vida Que não está consolidada Em Deus É uma vida triste É uma vida Sem sabor É uma vida Que não há Sentido algum Quando nós Vivenciamos A oportunidade De ter Um convívio único Com Cristo Nós temos Um conhecimento Do que é Ser O sal da terra Esse é o chamado Que Deus nos faz A sermos Sal da terra E luz do mundo Já dizia um Papa Da igreja católica Que O homem Deve conhecer A salvação Pelo próprio Homem Então meus irmãos A eu que já experimentei Esse Cristo A você Que já experimentou Esse Cristo O convite Que Deus nos faz É sermos Sal da terra Sermos o sabor Do mundo A sermos luz A sermos luz No mundo Esse é o sentido De nossas vidas Esse é o chamado Que Deus nos faz A sermos Um anunciador Do reino dos céus Porque meus irmãos Muitos estão aí Se perdendo Por culpa minha E sua Que ainda não evangelizamos Da maneira como deve ser evangelizado Que não nos apresentamos Ainda ao mundo A verdadeira alegria E o verdadeiro sentido Que há nesse mundo Que é ser de Deus Que é se entregar a Deus Não há outra alegria São Tomás de Aquino Já dizia em seus ensinamentos Que a felicidade Que a gente encontra no mundo É algo passageiro É como um copo furado Que se esvazia Mas a verdadeira alegria Está em Deus E é nesse sentido É nessa vivência Do amor de Deus Que a gente deve levar ao mundo Mais uma vez eu digo Se ainda existem pessoas No mundo Que não experimentaram Desse amor É porque eu e você Ainda não estamos evangelizando Da maneira que deveríamos É porque eu e você Ainda não estamos cuidando Das nossas boas obras Ainda não estamos Estendendo as nossas boas obras Ao mundo Para mostrar ao mundo O que é ser de Deus Meus irmãos É esse o convite Que Deus nos faz Primeiro buscarmos Uma conversão Porque O salmo em soço Não serve para nada Se eu Se vocês Estamos contaminados Pelo pecado Não estamos vivendo Aquilo que Deus pede de nós A gente não consegue Ser a diferença no mundo A gente não consegue Ser essa boa luz do mundo Primeiro Nós devemos buscar A nossa conversão sincera A nossa conversão diária Que é fruto da ação Do Espírito Santo Em nossas vidas Aí sim Com as nossas próprias vidas E com as nossas palavras E boas obras Nós poderemos Chegar ao mundo Anunciar ao mundo A beleza que é ser de Deus Anunciar ao mundo O quão é importante O quão é feliz Se entregar a Deus Aí sim nós encontramos Aí sim nós faremos a diferença Aí sim nós teremos boas obras Para apresentar Aos nossos irmãos E provar Que é realmente bom Ser de Deus Porque infelizmente Inúmeros de nós Estamos na igreja Nos dizemos igreja Mas não Vivemos a igreja No nosso dia a dia As nossas boas obras Não condizem com aquilo Que nós Presenciamos dia a dia Na igreja Com que nós Nós nos deparamos na igreja O que a igreja nos pede Não é vivenciado por nós Por isso irmãos Vamos pedir a Deus Nos nossos momentos de oração A graça de ser fiel a Ele A graça de se entregar A vontade dEle E muito além Que nessa fidelidade Nós possamos encontrar A graça Meus amados De ser canal De Deus Na vida Do próximo Porque há muitas pessoas Que necessitam Às vezes Há uma pessoa Dentro mesmo Da sua própria casa Que ainda não conhece a Deus Que ainda não experimentou De Deus A graça de Deus Esse amor de Deus Que é apaixonante Ainda não experimentou Seja fiel a Deus Seja essa diferença Anuncie Viva primeiramente Esse Deus E aí sim Sua casa mudará Sua vida mudará A vida daqueles Que estão próximos de ti Mudará E o mundo mudará Amém Irmão Esse chamado de Deus É grandioso Ser o sal da terra A luz do mundo Será que estamos De fato Sendo sal e luz Essa é uma pergunta Que só Você Eu Cada um de nós Individualmente Podemos responder A partir daquilo Que o Senhor Nos apresenta De oportunidade Para sermos sal E luz Nessa terra Estamos de volta Com o programa E agora é chegado O momento De você participar Conosco Sugerir história Divulgar o programa Ser um co-evangelizador Do programa Vivendo a Palavra Com Francisco Júnior É muito importante A sua participação E agora No momento Edificando sobre a Rocha Vamos à participação De hoje E hoje Quem pergunta Para nós É a Lúcia Do setor Jardim América E ela pergunta assim Francisco Júnior Onde começa E termina A liturgia da Palavra? Lúcia O documento Do Conselho Vaticano II Sobre a liturgia No número 7 Diz Sobre a liturgia Da Palavra É o Cristo Ressuscitado Presente Por sua Palavra Pois é ele Quem fala Quando se lê A escritura Na igreja A escritura Da liturgia Da Palavra É a seguinte Começa com a primeira Leitura Continua com o Salmo O Salmo Responsorial Vem depois A segunda leitura Quando houver Geralmente Dia de semana Não tem A aclamação Ao Evangelho A proclamação Do Evangelho A homilia A profissão de fé Quando houver também E as preces Da comunidade Também chamadas De prece universal Oração dos fiéis Oração da Assembleia Podemos dizer Que é a primeira mesa Que nos alimenta A mesa da palavra Que nos prepara Para a mesa Da Eucaristia Ambas Ambos alimentos Necessários Para a nossa caminhada Esta resposta Eu encontrei No livro A Missa Da Ione Buisti Na página 66 Na página 66 A Missa De Ione Buisti Rezemos a São José Deus misericordioso Aceitai benigno A mediação Do glorioso São José A quem constituístes Chefe da Sagrada Família Para por sua intercessão Obtermos as graças As graças da paz E da concórdia Em nossas famílias Amém Porque todos nós Podemos ser santos A história de fé de hoje Ela eu achei Extremamente pedagógica Gostei muito dela Ela conta Uma conversa Que teve um trabalhador Numa mina de carvão Com um padre Ele estava conversando Com um padre E ele dizia o seguinte Padre Eu não consigo entender Ou acreditar Que apenas Por me arrepender Do meu pecado Dos males que eu fiz E Confessar É suficiente Para eu ficar Livre Do mal Do pecado Eu não entendo É muito barato Padre Não é fácil demais Não As vezes eu fiz uma coisa Tão grave Prejudiquei tanta gente E aí eu me arrependo Confesso E estou perdoado Não é barato demais Não O padre Com todo carinho Disse assim a ele Meu filho Você não Não vai todos os dias Trabalhar Numa mina profunda Num buraco Sim E você Paga quanto Para sair de lá Como é que você faz Para sair? Pega o elevador E sobe Você paga quanto Para entrar nesse elevador? Não padre O elevador Não custa nada Ele falou Não é muito barato Para você Sair da mina Porque se você ficar lá Você morre Não é barato demais? Ele Padre Eu não pago nada Mas eu estou trabalhando Eu estou lá Porque me colocaram lá Agora A empresa Que é dona da mina Gastou muito dinheiro Para fazer aquele elevador Esse elevador Foi muito caro Para o meu filho É justamente isto Nós não pagamos Mas Jesus Pagou um preço Muito caro Por cada um de nós Pagou com a própria vida Pagou na cruz Na verdade Esse elevador É Jesus Ele é que nos tira Do buraco Para a vida Nós não precisamos pagar nada Para ele Já está pago Interessante, né? Eu gostei do exemplo Nos ajuda a entender um pouco Essa nossa relação Com a salvação Em Jesus A importância da cruz Rezemos Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente vigia com Cristo Nosso corpo Repousa em sua paz Uma boa noite Que Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto